Criado em 1997 pelo Ministério da Saúde, o TeleLab é uma plataforma de ensino à distância voltada para o treinamento de todos que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos na área de DST, AIDS e hepatites virais. Esse projeto, que já ganhou dois prêmios, tem atualmente disponíveis 13 cursos que abordam os temas de forma simples e clara, favorecendo a aprendizagem e o repensar da prática profissional. Todos os cursos estão atualizados. São eles, avaliação externa da qualidade, biossegurança, coleta de sangue, diagnóstico das hepatites virais, diagnóstico do HIV, diagnóstico de sífilis, doença de chagas, doença falciforme, equipamentos, na inséria gonorréa, técnicas de coloração de grã, tuberculose e teste rápido com fluido oral para ONG. Todos esses cursos estão disponíveis na internet no site www.telelab.aides.gov.br, agora também com acesso a celular e tablet. O Ministério da Saúde utiliza o Telelab como ferramenta para o treinamento com o objetivo de garantir a universalização do acesso ao conhecimento técnico para o diagnóstico de diferentes agravos.